Ô, Lúcia, o Caju tá chutado aqui. Parece que enzebrou a coisa, né, Caju? A diva também tá chutada, diva. Tô mentindo? Não, é o reboliço quente chegando. Ó o ventão. Nossa senhora, essa pasta de viagem, gente. Eu fiquei até preocupado hoje no Rio Grande do Sul. Até de noite eu mandei umas mensagens pra algum de nossos seguidores, sabe, Lúcia? Sim, porque o alerta era. É, era feio pro Rio Grande do Sul aí, agora tá chegando aqui pra nós, ó. Vamos tomar nosso cafezinho. Vamos tomar café então, gente? Tomar café pra começar a agir nas costuras aí, crochê. Vamos, vamos, vamos agir, né, Lúcia? Azar, Lúcia, amém. Tomar um cafezinho aí e depois agir. Pode deixar ver, deixa eu ver uma coisa. Depois agir, né? Que que essa gente que deu pra fora, né? Que que deu? A mulher fez a cena. Vamos costurar, fazer crochê. Não desvirou nem a camiseta ainda. Tá, mas e por que que tinha virado? Não sei, vestia assim. Não desvirei ainda. Tá feliz, Keju? E Diva, tá feliz, Diva? Diva? E o Pimentinha vai. Pimentinha vai se jogou no céu.